Olá pessoal, eu sou a Brenda, os 8 benefícios do pêssego para a saúde. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. O pêssego é uma fruta de origem chinesa que ajuda a nutrir o corpo e é excelente fonte em vitaminas, minerais e fitonutrientes. Vamos ver os seus benefícios? Proteção contra as toxinas. Os pêssegos são uma ótima maneira de limpar as toxinas do seu colo, rim, estômago e fígado. Pêssego engorda? Incluir muita fruta madura e fresca na sua dieta é uma ótima maneira de ajudar a controlar a fome e perder peso. O pêssego faz você se sentir satisfeito e impede que você coma demais. Além disso, um pêssego contém apenas 50 calorias. É? Combate ao câncer. Eles contém um antioxidante, o ácido clorogênico, que é um concentrado na pele e na carne do pêssego. Ele é conhecido por proteger o corpo contra o câncer e outras doenças crônicas. Nossa! Saúde cardiovascular. O pêssego é rico em ferro e vitamina K, que são duas substâncias importantes para manter a saúde do coração em dia. Limpeza dos rins. O potássio no pêssego é ótimo na redução de doenças relacionadas com os rins e ajuda a limpar a bexiga. Uhuuu! Pele. Os níveis de vitamina C no pêssego são muito altos. A vitamina C é um ingrediente essencial que beneficia a juventude da nossa pele. Rico em antioxidantes. Como temos visto ao longo dos últimos sete pontos que eu acabei de dizer, os pêssegos são muito ricos em antioxidantes, que vão desde o licopeno de vitamina C até o ácido clorogênico. Todos esses antioxidantes servem para manter o seu corpo saudável. Não perca! Clique no link da descrição. Dá um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!